Fala gurizada, sejam bem-vindos ao canal Lunar de Computadores. No vídeo de hoje, vou mostrar pra vocês como fazer a atualização do BIOS de uma placa-mãe Gigabyte A520MS2H. Por que eu vou fazer a atualização desse BIOS? Porque o cliente comprou um processador Ryzen 5 5500 e ele não funciona. Então, o fabricante disse que tem que fazer a atualização do BIOS pra que funcione esse processador. Então, eu vou mostrar pra vocês nesse vídeo como fazer a atualização do BIOS e a instalação desse processador Ryzen 5 5500. Então, acompanhe o vídeo até o final. Não esquece de se inscrever no canal, deixar o likezinho maroto e ativar o sininho pra não perder nenhum vídeo do nosso canal. Solta a vinheta, Samuel! Então, gurizada, eu vou contar brevemente a história dessa máquina pra vocês. Eu tô aqui com um processador Ryzen 5, aqui ó, 5500. Esse processador não funcionou em nenhuma placa que dizia que funcionaria. Ele dizia que no manual da placa-mãe e no site, ele dizia que funcionava com a A320, se fizesse a atualização do BIOS. Mesmo fazendo a atualização do BIOS, não funcionou. E aí, o fabricante me disse, tanto o fabricante quanto o distribuidor me disseram, não, não, Lunardi, vai funcionar com a A520. E aí, eu comprei a A520. Vocês podem ver que eu tenho duas. Eu tenho uma aqui que tá funcionando e tem outra aqui. Então, eu comprei essa A520, comprei pela internet, que era mais barato, e ela não funcionou. Aí, ó, bom, tá numa maré de defeito de peça na internet, então eu comprei essa aqui do distribuidor, que é um pouquinho mais caro, mas o distribuidor me dá uma garantia de um ano direto, assim. Então, eu comprei com ele e a placa já deu o boot, mas com o Ryzen 5 5600, tá? Então, o que eu tô fazendo? Tô fazendo a atualização de BIOS. O que que eu fiz? Eu entrei, a primeira coisa que eu fiz, tá? Eu entrei no site da Gigabyte, deixa eu colocar aqui pra vocês. Eu entrei no site da Gigabyte e coloquei lá pra mim fazer o download, tá? Então, eu coloquei lá, driver Gigabyte A520M S2H. Então, quando eu digitei isso, ele apareceu aqui a tela da placa-mãe e eu fui direto aqui em suporte. Quando eu fui aqui em suporte, ele me apareceu aqui pra me fazer o download dos drivers e tal, eu fui direto em BIOS e depois eu fui em Utility. Então, eu fui aqui em BIOS e eu pude ver quais são as versões da BIOS disponíveis. A minha é a F12, então eu tô aqui na F12, que é uma versão de 18 de janeiro de 2021. Então, é bom, então eu vou conseguir fazer a atualização, porque tem F13, F14 e F15A. Então, como que eu fiz? Eu podia fazer o download, tá? Eu fiz dos dois jeitos, eu fiz o download aqui, mas ele sempre tem em utilitários, aqui ó, Utility, ele sempre tem um utilitário de BIOS, que é pra fazer o download e a instalação do BIOS automaticamente. E eu procurei aqui ó, arroba BIOS e baixei esse cara, baixei, instalei e ele ficou instalado aqui ó, clicando no iniciar, ele ficou instalado aqui ó, arroba BIOS.exe. Então, clicando nele, ele abre essa tela aqui e ele me dá as informações do BIOS, tá? Eu já fiz uma atualização pro F14. Como que eu fiz essa atualização? Vocês estão vendo aqui ó, Update from Server. Então, cliquei aqui, cliquei no servidor dos Estados Unidos, cliquei em Next. Fazendo isso, ele vai verificar lá no servidor americano qual é a BIOS disponível, a última BIOS disponível. E a última BIOS disponível é a F14. Então, eu selecionei a F14, mandei avançar. Aí, mandei avançar aqui, ele identifica e é só ir sempre avançando que ele vai fazer a instalação. Ele tá dizendo aqui que se eu escolher o BIOS errado, ele não vai reiniciar. Mas se eu escolher o BIOS certo, ele vai reiniciar. Então, depois de um tempinho esperando, ele me mostra aqui que o BIOS tá pronto, mas ele dá um alerta. Que se eu baixar o BIOS errado e tal, eu posso danificar o computador e tal. O computador pode não ligar mais, tá, tá. Então, eu vou clicar aqui em OK, porque eu sei que tá certo. E ele vai começar a fazer a leitura e vai fazer a gravação. Aí, é só aguardar. Aí, ele vai fazer isso várias vezes. Reading, Writing, vai fazer isso várias vezes. E depois, vai reiniciar. Aí, a gente reinicia e ele já vai vir com a última versão do BIOS, que é a F14. E com essa F14, eu vou tirar esse processador Ryzen aqui. Eu vou tirar esse Ryzen 5500, 5600, e vou colocar o 5500. E aí, vamos ver se dá certo. Se não der certo, aí eu vou jogar esse processador na cabeça do distribuidor. Porque esse processador tá com defeito, né. Porque não é possível. Duas placas-mães diferentes, atualização de BIOS, e o negócio não funciona. Pelo amor, vou jogar na cabeça do distribuidor. Olha aqui, tão vendo aqui que ele fica reiniciando. Ó, agora desligando. Isso quer dizer o quê? Que deu certo. Porque numa das mensagens, ele disse que se eu baixasse o BIOS errado, ele não ia reiniciar. Ó, já deu o BIP e já deu mensagem na tela ali. Ó, já tá fazendo a verificação do arquivo da BIOS, atualizando. F14, tá ali o modelo, ó. Ele tá dando a versão corrente e a versão atual. E já reiniciou de novo. Dizia ali que ia reiniciar. Agora vamos esperar. Já reiniciou de novo aqui, tá ligando de novo. Montadinho aqui na bancada. Pra mim não ter trabalho. Não vou montar ele no gabinete pra depois montar na bancada, né. Então, eu monto primeiro aqui. Se tudo der certo, ó lá, já ligou. Se tudo der certo, eu vou montar no gabinete do cliente, tá. Ó lá, já tá ligando. E tá feito a atualização do BIOS. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou desligar esse computador. Vou trocar o processador. Vou trocar o 5600 pelo 5500 que eu tinha colocado em cima da mesa. Agora ele tá lá. Aí, se der certo, eu vou fazer a mesma coisa com essa placa-mãe. Eu vou colocar o 5600 aqui. Vou fazer a atualização do BIOS. E aí, vou vender essa placa aqui pro cliente, tá. E a do distribuidor, aí provavelmente eu vou trocar por outro produto. Ou vou deixar essa aqui pra mim testar a máquina e testar o processador que venha, tá. Então, vamos lá. Vou desligar ele aqui agora, ó. Tá funcionando direitinho. Vou desligar o bicho. Então, como que eu fiz pra tirar? Vocês estão vendo que tem 4 roscas ali, ó. 1, 2, 3, 4. 4 roscas. Tem os parafusos aqui. Soltei os parafusos, sempre na diagonal. Primeiro um. Depois a diagonal oposta a ele. Depois o outro. E a diagonal oposta a ele, tá. Pra ele ir levantando para ele. Agora eu vou levantar aqui a trava. Ó, ele dá o estralinho. Tirar com cuidado. O 5600. Vou reservar ele pra lá. Esse é o 5600. Esse é o 5500. Vou colocar o 5500. Ele tá sujo, que é de pasta térmica mesmo. Vou baixar aqui. E agora eu vou colocar o cooler. E vamos ver se vai funcionar a bicheira ou se eu vou ter que mandar pra garantia, tá. O objetivo principal desse vídeo é mostrar pra vocês como fazer a atualização correta do BIOS da placa-mãe A520M S2H, tá. O objetivo principal desse vídeo é esse. É fazer a atualização desse BIOS. E de tabela, eu já tô mostrando pra vocês. De tabela eu já tô mostrando pra vocês a instalação do processador. Então aperto bem. Então nas diagonais, né. Como eu disse pra vocês, apertei um pouquinho esse aqui. Depois apertei esse aqui totalmente. Aí terminei de apertar esse cara. Apertei esse e agora o último vai ser esse aqui. Então eu nunca aperto todo o primeiro parafuso. Eu só dou uma encostada, que nem esse aqui, ó. Dou uma encostada nesse. Aí esse aqui eu aperto todo. Depois termino de apertar. E vou seguindo até finalizar. Colocado o processador. Vou dar um curtinho aqui na placa. Pra ele ligar. Vamos ver se ele vai ligar. Se não ligar, tem que mandar pra garantia esse processador. E vou montar pro cliente com o 5600. Parece que não vai ligar. Olha, ligou. Não é que ligou. Eu já tava sem esperança. Então olha aqui, ele já tá me dando uma mensagem aqui. Vamos ver qual é a mensagem que ele tá dando. Novo CPU instalado e tal. FTPM corrupted or FTPM structure changed. Pressione S to reset FTPM. If you have bitlocker or encryption enabled, the system will be not boot without recovery key. Press N to keep previews FTPM record and continue system boot. Tá. Então é esse aqui. Então eu não vou... Vou continuar com o TPM comum. Vamos ver se ele vai dar o boot iniciar. Pelo menos já brilhou. Já brilhou. Ó, já iniciou. Tá. Ele deu o mesmo erro. Então vamos pro Y. Já que o N não funciona, né? Vamos pro Y. Vamos ver. Que estranho isso, gurizada. Muito estranho isso. Mas pelo menos o processador ligou, né? Então, funcionou. Muito estranho eu acho, gurizada. Acho isso assim... Na realidade eu acho isso... Bah, meio que uma falta de consideração assim, das empresas. Porque olha só. Eu sou uma assistência técnica. Vocês estão vendo o pau que eu levei pra fazer funcionar esse processador 5500? Todo mundo dizia que funcionava esse 5500. Quando eu fui falar com o cara que vendeu o processador, porque o cliente comprou da internet. Porque era mais barato. Mas aí ele pediu pra mim conversar com o cara. Aí eu conversei com o cara. Ó, o 5500 vai funcionar com a placa-mãe que tu vai vender. Porque ele vendeu o Ryzen 5, 5500 com essa placa-mãe. Na realidade ele tinha vendido com uma A320. E ele disse que funcionava. E aí não funcionou. Aí a gente fez a devolução. Aí ele disse, não, eu me enganei, é com uma A520. Aí o cliente comprou, né? Da internet. Aí ele disse... Aí eu perguntei pra ele ainda. Cara, mas no site tem alguns processadores que funcionam só com a atualização do BIOS. Vai funcionar sem atualizar o BIOS, o processador é o 5500. Grava bem, não é o 5600. É o 5500. Que é um processador novo que saiu. Um processador bem rápido, bem barato que saiu. É bem barato o processador 5500. E aí ele disse, não, cara, vai funcionar. Aí a gente comprou a placa. Botei o bicho, não funcionou. Pô, cara! Aí o que eu tive que fazer? Fui no distribuidor e comprei um kit novo. Só que eu comprei um kit com 5500. Com 5600, quer dizer, que tá lá. Aí comprei o 5600. Pra vocês verem que é o 5600. Tá aqui, ó. Olha lá. 5600. Tá lá fechadinho. Recém tirei ele, tá? E o 5500 do cliente tá aqui, ó. Tá guardado aqui, ó. A caixinha. O 5500 que ele comprou. Tá? Então... Bah, eu achei isso uma sacanagem. Porque pensa... Pensa se tu compra, né? Tu juntou dinheiro pra comprar uma placa-mãe e um processador. Aí tu comprou uma placa-mãe e um processador aqui e não funciona de jeito nenhum. Aí o cara te diz, cara, então atualiza o BIOS. Como é que tu vai atualizar o BIOS se a máquina não liga? Aí tu vai ter que comprar um outro processador só pra atualizar o BIOS da placa. Então eu acho isso uma baita sacanagem. Eu acho que se o cara vai vender um kit na internet, né? 5500 mais a placa-mãe, então ele tem a obrigação de atualizar o BIOS pra ti, né? Então a mesma coisa o distribuidor aqui. Falei com o distribuidor. Cara, vai funcionar com o 5500 sem atualizar o BIOS? Vai. Não funcionou. Eu tive que atualizar o BIOS. Sabe? Se eu não tivesse esse 5500. 5600, né? Mas, gurizada, então atualizou o BIOS. Deixa eu mostrar pra vocês aqui, tá? Vou mostrar direitinho aqui qual é o processador que tá na máquina. Pra vocês terem certeza aqui. Olha lá. Processador Ryzen 5 5500. Olha lá. Ryzen 5 5500, tá? E o... E a BIOS. Vamos ver o BIOS aqui. Vamos ver o BIOS. Ó, ele vai carregar. E aí tá ali, ó. O BIOS é o F14. Então, gurizada, muito importante. Muito importante. Se vocês comprarem o processador Ryzen 5 5000, 1500, tem que fazer a atualização do BIOS. Ele vai funcionar, essa placa com chipset A520M S2H. Ou essa daqui, essa aqui é uma Gigabyte. Ou a Gigabyte, ou a Asus Prime A520 vai funcionar. Mas vão ter que fazer a atualização do BIOS, tá? Ele não vai funcionar sem atualizar o BIOS. Então, se vocês comprarem, pensem bem. Porque vocês vão ter que ter um processador sobre essa lente pra fazer essa atualização do BIOS. Tá bom, gurizada? E aí tem no site. No site, diz... Eu vou mostrar pra vocês aqui, pra não ficar no ar. No site aqui... Deixa eu ajustar o foco aqui. No site tem aqui em suporte. Deixa eu ver aqui, ó. Ó, CPU suporte, tá? CPU suporte. Vocês vão entrar no mesmo site que vocês entraram antes pra baixar o BIOS, tá? Aí em CPU suporte, vocês vão ver aqui os processadores suportados. E a versão do BIOS aqui desse lado. Aqui é a versão do BIOS. A versão do BIOS que venho foi a F12 nessa placa. Eu tive que baixar a F14. Então vamos ver o que ele dizia sobre o 5500. Olha aqui. 5, 5,600. 5, 5,500. Tá aqui, ó. É verdade. Ele diz aqui que funciona só com o F14. Olha lá. Funciona só com o F14. Então precisava mesmo da atualização do BIOS. E houve um sério engano tanto do distribuidor quanto do revendedor lá do Mercado Livre que o cliente comprou. Mas existem outros processadores que funcionam com versões mais antigas. Se vocês verem aqui, ó. F10, F2, tá? Então vocês teriam, né, que comprar um processador desses aqui se não quisesse fazer atualização de BIOS. Então tem muitos processadores aqui que não vão funcionar, ó. F14, F13, 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 F14, tá? Então todos esses processadores aqui, Ryzen 5, série 5000, não funciona sem atualizar o BIOS. Eles dizem que funciona, mas não funciona. Então série 5000 do Ryzen 5 não funciona na 520 sem atualizar o BIOS. Tá bom, gurizada? Não vai funcionar sem atualizar o BIOS. Tem que fazer atualização. Tá, espero que vocês tenham gostado aí. Graças a Deus aqui deu certo. Então vamos começar a montar a máquina do cliente. Glória a Deus por isso. Obrigadão. Deus abençoe aí vocês. Se gostaram do vídeo, se inscreve no canal, deixa o like e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo. Deus abençoe. Até a próxima. Tchau. Tchau.